Música Embora pessoal, tudo certo com vocês? Estão estranhando esse desenho? Não, não estranhem, porque hoje o vídeo é um vídeo muito especial, mas antes não esqueçam de se inscrever no canal e curtir esse vídeo para ajudar o tio Dani no canal sem perteiro, certo? Então vamos lá O que nós vamos fazer? Nós vamos pintar esse homem, mas não Não é uma pintura simples, é uma pintura com um super lápis de cor de 12 cores, é... apagável, gente, eu nunca tinha visto um lápis de cor apagável Eu achei incrível, eu comprei esse lápis de cor e achei demais E aí eu quero fazer esse teste desse lápis de cor com vocês Eu nunca abri, né, não abri ainda esse lápis, certo? E aí como que ele vem? É um lápis de cor da Faber-Castell Eu não me lembro quanto eu paguei, mas é um lápis de cor da Faber-Castell E aí ele vem, ó, assim, bonito, logo demais E aí parece que dá pra apagar, hein, pra fazer o desenho Ó, tá escrito aqui, borrable, apagável, borrable, apagável Então eu acredito que dê pra apagar, certo? Então vamos lá, vou fazer até um homem-aranha mais colorido E aí tem essa borracha, que é uma borracha especial, eu acho Tem cheiro de borracha, normal E aí a gente vai fazer um teste, né, pra ver como funciona realmente isso E se realmente apaga, eu acho meio estranho apagar, mas tudo bem E se apagar, gente, eu achei o lápis que eu queria Porque eu sempre vejo alguns desenhos O artista, né, os caras que eu gosto, né, os desenhistas que eu gosto Fazendo uns desenhos com lápis vermelho por baixo E eu nunca consegui encontrar grafite vermelho Existe a grafite vermelha e existe a lapiseira, por exemplo Com a cor vermelha da grafite, né, ao invés de ser grafite Grafite, cor de grafite, tipo cinza escura Ela é vermelha E eu sempre me perguntei onde esses caras compram isso Porque eu nunca consegui achar Já fui pra várias papelarias Em São Paulo tem bastante papelaria, né E eu nunca consegui achar qual era essa grafite Mas sem mais delongas, vamos fazer uma Passar uma borracha? Opa Vamos ver se ele apaga O mais importante é saber se realmente apaga Acho meio estranho, acho meio impossível, né Mas de qualquer forma A gente... não acredito Tá de brincadeira! Ele apaga mesmo, gente! Que loucura! Deixa eu ver se apaga com outra borracha normal Ah! Não é o lápis, é a borracha Será que é isso? A borracha que faz apagar? Deixa eu usar a minha outra borracha, que é a borracha tradicional Não, gente! Também apaga! Ih, cheira! Apaga melhor com essa daqui, né Mas também apaga com a outra Caraca, que demais! Vou fazer vários desenhos com várias cores agora Que demais, gente! Eu adorei isso! Será que eu tô muito atrasado no tempo? Porque eu nunca tinha visto isso? Comprei na Calunga, achei demais! Demais, demais, demais! Acho que foi tipo R$29, R$35 Mas eu achei que compensa demais isso aqui E é bom porque eles não vêm com o mesmo formato, né Então se eu misturo com as minhas quantidades aí de lápis que eu tenho Vou pegar uns aqui, ó Eu tenho esse daqui da Faber Castelo Eu tenho esse aqui da Prismacolor E ele é bem diferente Então se eu colocar um vermelho para desse Eu sempre vou saber qual que é o apagável Porque ele vem escrito apagável E aí vamos fazer um teste, ó Pintei aqui de vermelho E aí pintei com esse da Faber aqui embaixo E dá pra ver que a consistência dele é um pouco diferente também, né Mas esse eu consigo apagar E o da Faber também Então... Tá me deixando meio doido Eu não estou conseguindo entender muito bem Essa sintonia aí Essa situação Vamos fazer de novo Vamos fazer mais um teste Porque eu tô ficando meio estranho isso Mas eu faço um aqui Vou passar da Prismacolor Desse lado Aqui não vai apagar Não é possível Já apaga E aqui o da Faber Castelo Embaixo Tá bom Beleza Vou passar um pouco mais forte esse aqui Pra ver se melhora Mas também não dá pra apagar Tá muito não, viu gente Ele é mais clarinho que os outros também Tem essa Mas apaga muito, gente Olha isso Que loucura O da Faber Apaga um pouco Mas ainda fica, ó Tá apagando até a tinta da caneta Mas não tá apagando o lápis de cor É, isso também apaga um pouco E com a minha... É, estamos juntos aí, hein, gente Estamos juntos aí, ó Se eu passo a minha borracha Ele também apaga um pouco Mas não tanto quanto apaga O lápis de cor apagável, certo? Eu posso, por exemplo Fazer uma pintura e falar Meu Deus! Homem-Aranha não é verde Ele é vermelho Ah, não Deixa eu pegar o vermelho aqui, então Esse aqui é o vermelho Então eu vou apagar Não, eu peguei o rosa, meu Deus Nossa, eu enxerguei meu desenho Mas não! Porque temos uma super borracha Apagável Que vai apagar toda a besteira Que você fez na vida Ela apaga tudo, gente Apaga toda a besteira Porque essa borracha, ela é incrível O primeiro lápis é a borracha Eu vendo essa borracha Se vocês quiserem comprar essa borracha Ela é maravilhosa Eu comprei ela Numa feira de... É mentira Eu comprei lá na Calom É só ir lá e comprar Todos esses lápis de cores maravilhosos Que vocês vão adorar Eu adorei, pelo menos E aí o que eu falei É o seguinte A partir de agora Se eu quiser fazer um desenho É... Vou pegar aqui uma base Pra vocês verem Se você quiser fazer um desenho Por exemplo De vermelho aqui, ó Fiz uma bolinha Porque aí geralmente Eu vejo eles usando esses Esses vermelhinhos assim Como rascunho, entendeu? E aí depois passa o lápis normal Então faz todo o rascunho de vermelho E depois passa a caneta Por quê? Porque o vermelho Fica mais fácil De ele não aparecer no grafite, né? Tipo, se você passa um lápis Tradicional, né? Passou o lápis ali E... Ó, fez o desenho ali de lápis, certo? Olhinho Papapá Mãozinha E aí você vai passar a caneta Depois O que vai acontecer? Essa caneta em cima do vermelho, ó Eu Passo em cima do vermelho E aí não vai ficar tão aparente A parte de baixo, certo? Porque O vermelho não fica tão aparente Simples assim Certo? E aí Ó a diferença do grafite Por exemplo Se eu faço com o grafite Fica lá o grafite demarcadinho E pra passar a caneta É um pouco mais complicado Vocês concordam? Porque é quase, né? É a mesma tonalidade ali O preto O grafite Ele dá sequência no preto, né? O vermelho não O vermelho Eu vou pegar só como base Mas ele não vai ficar aparente Não vai atrapalhar Quando for passar a caneta E aí, por exemplo Eu vou apagar Dá pra apagar normal, ó gente O vermelho de baixo E a caneta fica em cima A mesma história no grafite Só que pro desenho Fica mais fácil com o vermelho Caraca! Adorei Essa ideia do lápis de cor apagável Se vocês não conheciam Prazer E aproveitem Pra comprar Porque eu achei demais E é super recomendado E a Faber-Castell Arrebentou Com essa linha De lápis de cor apagável É isso, pessoal Se gostaram Não deixem de se inscrever no canal E curtir esse vídeo Até mais Tchau! 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 Tchau, tchau.